Oi gurias e gurias, tudo bom? Estou num cenário novo porque estamos de quarentena, então tá todo mundo em casa e se eu fosse gravar no meu quarto de frente para a janela, como sempre fica com acesso à porta, eu não ia conseguir gravar porque é um entra e sai dentro de casa, daí eu fiz aqui um painelzinho com uma cartolina com glitter, então o pessoal pode transitar pelo quarto e eu posso gravar, nossa, com tanta gente em casa a gente tem que ter esses cuidados se a gente quer continuar a gravar porque eu não tenho um cantinho para eu gravar, tá? Então vamos lá, eu vou fazer uma maquiagem hoje muito simples só com uma sombrinha com brilho na pálpebra e um gloss que são produtos que eu gosto bastante e eu acho que vai cair bem para esses dias de quarentena que a gente está em casa e quer ficar bonitinha eu já lavei o meu rosto com um sabonete facial, já passei o meu ácido hialurônico, já passei o meu hidratante da Nível Soft e agora eu vou continuar me arrumar com todas vocês aqui comigo eu vou começar então colocando esse perfume aqui que eu amo de paixão é um dos perfumes que eu mais gosto, que eu mais estou usando ultimamente nossa, que perfume, gurias, quem já usou esse perfume, me deixa aqui qual é a sensação que vocês sentem, qual é o cheirinho que vocês sentem, se vocês gostam ou não, porque ele é fantástico nossa, eu estou louca para comprar o outro, sabe, que foi lançado mas eu acho que nenhum vai bater esse cheirinho aqui, esse cheiro é maravilhoso já vi muita gente dizendo que é para mim experimentar o outro, né mas como eu comprei as amostras, o que eu mais gostei foi aquele ali nossa, é paixão aquele ali, tá vamos lá, coloquei meu brinquinho e a gente vai começar como o olho é uma coisa muito, muito basiquinha, muito simples então eu não vou começar pelo olho, eu vou começar então com a minha base líquida da Natura ela é, atualmente ela é a base HD, tá isso foi informação mesmo que eu recebi, porque eu não sabia que ela era HD na verdade eu achei que ela tinha saído de linha e eu tenho muitas, na verdade é o último vidro dela, da minha cor, tá que eu tenho dela, e eu gosto muito da cobertura que ela me dá ah, ah, eu ia dizer uma coisa e eu esqueci olha a pele como fica bonita, eu gosto bastante essa cor é a beige médio, tá e eu gosto bastante da cobertura dela olha só, gurias, como fica eu sempre gosto de usar base que tenha o fundo mais amarelo pode ser até alaranjado que eu acho que senta bem com o meu subtom de pele acho que fica perfeito, tá então, olha, olha essa base essa base é perfeita eu gosto bom, depois disso eu vou olha, eu não vou passar pó não vou passar nada disso porque eu não sou adepta a pó, tá eu não vou sair eu não preciso que a minha maquiagem fixe tanto ou dure tanto assim na minha pele mas quem for sair, faz de costume usa pó, né se quiser usar o corretivo também não sou adepta ao corretivo tá, é isso mesmo que eu faço no meu dia a dia e é o que eu vou trazer pra vocês vou corrigir então a minha sobrancelha com esse triozinho de sombras da Ruby Rose vocês sabem que aqui é uma pastinha e aqui os três tons quando eu quero uma sobrancelha assim mega definida, linda, maravilhosa eu uso os três começo, meio e fim mas eu vou usar o meio e o fim só tá e eu vou passar então essa pastinha aqui gurias, essa pastinha adianta muito pelo menos pra mim eu acho que como ela é pó a gente tem que usar uma coisa mais é úmida, mais molhadinha pra fixar a sombra, né a sombra nude e marrom luminoso, tá então eu vou passar a parte líquida aqui porque eu disse pra vocês que é ser bem simples, né então vamos lá ó eu vou passar aqui na minha pálpebra ó tá ó e aí gurias uma coisa que eu vou fazer aqui ó uma coisa que eu vou fazer aqui enquanto ela tá molhadinha peraí enquanto ela tá molhadinha eu vou pegar esse pigmento aqui ó que é da da do Boticário ele é um pigmento mais branquinho assim com brilho e eu vou colocar aqui em cima ó enquanto tá molhadinho nossa ó enquanto ele tá molhadinho eu vou grudar mais um pigmento esse do fundo é mais bronze e esse aqui que eu coloquei aqui ele é mais brilhantinho ai achei tão bonitinho tá que daí também ajuda a secar esse essa sombrinha mais rápida ó e vou eu vou bater um pouquinho subindo aqui na pálpebra ó é só uma corzinha mesmo tá lembra que eu falei pra vocês que eu queria só uma corzinha hum tá eu vou passar uma um iluminadorzinho em cima aqui da sobrancelha perto da sobrancelha vou pegar essa palhetinha aqui ó tá vou pegar um iluminador que tem aqui esse mais clarinho ó tá e vou colocar abaixo da sobrancelha nossa agora sim agora deu ó se eu achei que não tinha dado certo agora eu acho que deu como deu deu agora deu ficou perfeito o que vocês acharam ai Tati que coisa séria eu sei como que é isso não dá certo eu sei que muita gente vai falar isso porque é o que acontece com a gente né tu tem uma expectativa por umas coisas e quando tu vai ver a realidade é totalmente diferente eu vou passar a máscara de cílios bem passadinha bem passadinha essa aqui ó tá e ah não 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 o que eu queria passar embaixo aqui é essa cor de rosa aqui ó da mesma da mesma sombras da Avon só que essa aqui é a branco e a pétala diamante então essa rosa aqui eu quero passar na parte de baixo tava esquecendo ó tanto na linha da água quanto na parte de baixo ó era isso mesmo que eu queria ó passa bem e é isso ai agora sim eu vou caprichar na máscara de cílios e vai ficar lindo eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês máscara de cílios bem passadinha é outra coisa maquiagem pode tá toda cagada mas tu coloca uma máscara de cílios dá outra visão né vou colocar um iluminador então vou continuar com aquele iluminador 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 mais clarinho aqui não vou colocar muito porque esse iluminador é potente tá vou colocar só um pouquinho ó eu nem ia colocar iluminador tá porque dia a dia não precisa um iluminador tampar desse né a pele tá leve não tá tão pesada mas é que eu quero gravar um outro vídeo depois então vou colocar um iluminador sim pontinha do nariz aqui também ai esse cabelo meu Deus ventilador tá olha como eu não sei acho que esse meu negócio é que tá esfarelando demais olha só onde é que foi colocar um pouquinho aqui eu prefiro passar assim reto do que só aqui porque fica tudo feio ó tá eu não sei me digam vocês gostaram ou não gostaram porque eu tô achando assim que não ficou como eu queria a realidade ficou outra totalmente diferente mas eu gostei tem que gostar agora eu já fiz eu não vou lá lavar minha cara né tem que fazer e ai eu vou colocar um gloss o gloss que eu vou colocar é um gloss que eu comprei da Jequiti esse aqui tá eu vou colocar ele e logo em seguida eu vou gravar é a resenha deles pra vocês tá então eu não vou falar muito dele quem quiser saber mais dele vai ter que assistir a resenha desculpa antagonistas mas vai ter que ser assim tá então esse aqui é um gloss da Jequiti é um gloss da Aviva ai é um gloss tão lindo ó e ele combina bem com a minha maquiagem deixei o balmezinho deixei o balme e vou vir com o gloss não sei se foi uma boa deixar o balme ó olha que lindo vocês conseguem perceber que lindo que é esse gloss olha olha ele tem uns brilhos ele não tem uns brilhos muito fininhos mas ele tem um brilho um glitter né olha que lindo glitter tá não vou falar muito daqui a pouco eu tenho um vídeo deles ó e essa aqui foi a minha maquiagem então gurias eu espero muito que vocês tenham gostado vou confessar pra vocês que a minha expectativa era outra não era essa mas como eu não testei a maquiagem antes eu quis fazer aqui junto com vocês aí a realidade saiu essa mas eu gostei gostei porque eu acho que a máscara de cílios conserta tudo então não esqueçam do meu like inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo